Aqueles que se juntaram a nós da parte de tarde, em continuação de bons trabalhos, àqueles que nos acompanham da parte de amanhã. Este segundo painel vai-se dividir essencialmente em três temas. O primeiro tema abordará o marketing digital. O segundo tema abordará o turismo e o city marketing. E o terceiro tema falará do marketing e do desporto. Iniciamos esta sessão com o Vasco Marques, o nosso trabalhador convidado, que nos vai falar então do marketing digital. O Vasco Marques, ao longo de mais de 15 anos, tem-se dedicado à formação, desenvolvimento e gestão de negócios online e marketing digital, com presença ativa em conferências e ações de formação sobre redes sociais e desenvolvimento web. O Vasco é Master of Business Administration, com especialização em sistemas de informação e a business, é licenciado e mestrado em gestão e negócios, é também docente do ensino superior e em formação avançada em áreas relacionadas com as redes de informação, e-business, ferramentas digitais, redes sociais e marketing digital. Escreve com regularidade sobre estes temas em vários websites e publicações de referência. É ainda reconhecido como o grau máximo e formador especialista em MS Office e outras ferramentas de produtividade industrial ou empresarial. É céu da empresa que fundou, o Web to Business, onde desenvolve soluções e ações de formação de marketing digital e negócios na internet. É também autor do livro Marketing Digital 360, lançado em outubro de 2014 pela atual editora. Vasco, a palavra é sua. Muito obrigado. A gente está a dar o microfone. Já está a dar. Tem aqui um microfone, não temos aqui um astronauta. Um sistema de CPTO. É um prazer estar aqui convosco. Estive também aqui da parte da manhã, também com apresentações muito interessantes. E, portanto, cabe-me falar sobre o marketing digital. E, por incrível que pareça, eu não vou passar slides. Eles estão de estar impreparados. Eu preparei os slides, mas eu não vou apresentar. Porque estou a ver de manhã aqui a dinâmica. Como é uma sala e um público que nós conseguimos comunicar com facilidade, prefiro interagir convosco. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vos fazer é qual é o aspecto mais importante no marketing digital? O que é que é mais importante no marketing digital? Ou, quando vocês pensam em marketing digital, o que é que vocês vão fazer primeiro? Se calhar arranjar dinheiro primeiro, não é? E depois. Se é que há uma coisa mais importante, podem dizer assim. Não, não há uma coisa mais importante. Isto, quando se faz, tem que ser integrado. Ou, então, acham que há uma coisa mais importante? A internet? Pois, sem a internet, realmente, não conseguimos aceder aos meios digitais. Isso é verdade. É o Facebook? É o mais importante de tudo? Até pode ser para alguns negócios. Até pode ser. Eu acho que já vi alguém dizer, website, um bom website, é o mais importante de tudo? Concordam? Quem é que não concorda? Já agora. Que o website é o mais importante. Ninguém discorda? Uma pessoa discorda? Quem é que não concorda? Quem é que discorda? É mais fácil a perguntar assim. Quem é que discorda? Só uma pessoa que discorda? Estava a pintar o cabelo, não é? Estava a levantar o braço. Discorda? Pronto. Já agora, porquê que discorda? Se calhar, só uma pessoa certa nesta sala. Então, não há opções certas nem erradas. Depende do que é que vocês vão argumentar. Naturalmente, depende dos negócios, claro. Mas, qual é a sua opinião, então, sobre o website? Ora, isso é uma grande verdade. Uma grande verdade. Uma grande verdade. Está a falar muito bem. Está a falar muito bem. E sem dúvida, ou seja, isto quer dizer o quê? Que se eu posso pensar, posso ter os meus meios digitais fantásticos, mas se não defino bem o marketing mix ou o meu marketing, o marketing digital é o ramo do marketing tradicional, que temos que ter as boas bases fundadas. E, portanto, se eu não tiver tudo bem trabalhado, claro, tudo o que eu faço no digital só vai amplificar o trabalho mal feito. Isso é verdade. Mas agora, então, faço uma outra pergunta, que a maioria de vocês disse, então, que o website é o mais importante. E eu pergunto porquê? Por? Não é muito marketing digital. Mas porquê que é o website e não são outros meios? Porquê que não é o YouTube? Não é o Facebook? Porquê que não são os blogs? Não é o e-mail marketing? Mas porquê que... Mas porquê que... Até eu vou fazer uma comparação, que costumam fazer muito. Porquê que o website é mais importante que o Facebook? Porque uma coisa que costumam dizer muitos empresários é... Mas, depende dos empresários... Há empresários que são mais da onda Google, outros mais da onda redes sociais Facebook. E os dois têm formas diferentes de dar os motivos. Mas os que do lado do Facebook dizem... Eu, quando coloco alguma coisa no Facebook, tenho um alcance muito grande imediato. No site, não. E é verdade isto. Na maioria dos negócios, claro, estamos a generalizar. Vamos para casos particulares. Cada caso é um caso. Portanto, porquê que o site é o mais importante do digital? Onde podemos ser encontrados? Exatamente. Ou seja, eu se for ao Google pesquisar, vai aparecer, essencialmente, no método de pesquisa, vão aparecer sites. Não é só sites, claro. Também aparecem eventos de Facebook, aparecem páginas de Facebook, Google+, vídeos, etc. Mas é essencialmente sites. Portanto, eu se quero ser encontrado, quando alguém tem uma necessidade identificada, vai ao Google e pesquisa lá. tem uma necessidade identificada. Quero fazer um curso, quero comprar um livro, quero comprar um produto, um serviço, uma viagem, um artigo de luxo, o que for. Identifiquei a minha necessidade, vou Google pesquisar. Quando eu não identifico a minha necessidade, aí existe, então, a publicidade de banners, tanto no Facebook como na rede de pesquisa, na rede de display, aliás, de banners, em que a publicidade bem segmentada faz disputar uma necessidade que eu não sabia que tinha, ou até que eu não tinha e acabei por ter. E, portanto, o Google, no método de pesquisa, permite que você já encontrado se tiver um bom website. É uma das grandes vantagens. Estamos aqui a falar das grandes vantagens. Essencialmente é o website versus redes sociais, a social media, que é a comparação que se faz mais. Eu também digo isto por analogia. Não sei se se lembram, há cerca de dois anos atrás, dois, três anos, quando houve um boom maior de Facebook em Portugal, de repente foi nessa altura que as empresas passaram, e hoje ainda permanece, passaram a comunicar, em vez de mostrarem-se o site, passaram a mostrar a sua página Facebook, em autodores, nos automóveis, nas faturas, nos sacos, em tudo o que é comunicação offline, e também online, mas principalmente offline, passou a estar o Facebook em grande destaque, e o site ou não tinha, ou estava ali num catinho. E isso teve reflexos em que davam mais atenção ao Facebook do que ao seu próprio website. Depois, essa fase arrefeceu um bocadinho, de repente perceberam que no Facebook começaram a perder alcance, hoje em dia o alcance médio de uma página é 2%, ou seja, é um social media que temos que pagar ou ter outro tipo de conteúdo mais atrativo para ter mais alcance, e de repente as coisas arrefeceram e voltamos outra vez, às bases, que é o website, é o mais importante, por essa razão que referiu, mas outras razões. Quem é que consegue enumerar? Mais um? Ok. Vocês já ouvem melhor? Muito bem. Agora sinto um piloto de Fórmula 1. Estou a ver aqui, vejo aqui no canto do olho, assim, o microfone. Mais vantagens. Essa não é única. E há algumas que até são mais importantes que essa. Determinantes, quem vai trabalhar no marketing digital, e tem a ver com a integração do marketing digital. Vou dar um outro exemplo. Portanto, já falou que é quando eu quero ser encontrado. Quando eu quero ser encontrado, isso vai ramificar em duas áreas do marketing digital. Search Engine Optimization, eu pesquiso no Google e aparecem resultados orgânicos, portanto, não pagos, são que os resultados, isso trabalha-se, existem técnicas para isso, isso trabalha-se para eu aparecer nos resultados não pagos. E depois há uma outra área, dentro do Search Engine Marketing, que é o Search Engine Advertising, que é eu fazer publicidade no todo de pesquisa. Ou seja, para além do orgânico, é uma boa prática, eu fazer publicidade, eu investir em publicidade, eficiente, claro, para aparecer no metodo de pesquisa também. Estou a falar publicidade no metodo de pesquisa, para já. E, portanto, estas duas áreas em conjunto, trabalhadas em conjunto, são muito poderosas. Estou-me a lembrar, agora, do caso até do grupo de Stana, claro que é um grande grupo hotlayer, naturalmente, tem muita notoriedade, mas, eles investem, eles têm um departamento nesta área do marketing, digital, e eles investem cerca de 200 mil euros por ano em Google AdWords, e têm um retorno de investimento de 6 milhões, portanto, 3 mil por cento. Mas, porque eles não trabalham, não só no orgânico, nem só no pago, os dois em conjunto. Isto porque nem sequer, é quem paga mais, que aparece em primeiro lugar no Google. Portanto, há duas formas de aparecer no Google. A seguir aos 3 primeiros resultados, tenho os orgânicos, esses 3 são pagos, e lá de direita é pago. Não é quem paga mais, que aparece em primeiro lugar, mas quem trabalha melhor. E como é que se determina, quem trabalha melhor, e estou a falar nisto tudo, para ir para o site. Como é que se determina, quem trabalha melhor, é quem tem melhor, neste caso, a publicidade paga, é quem tem melhor índice de qualidade. O que é que isto significa? Aquilo que eu pago, é apenas o fator multiplicador, na posição que eu vou estar. Depois, isto vai ter a ver com o número de cliques que tem o meu anúncio, a relevância das palavras-chave do anúncio, e a qualidade da landing page, que é a página que eu vou ter quando clico no anúncio, o site. Estas 3 variáveis, vezes aquilo que eu pago, é que me dá a minha posição no Google paga. Portanto, não é assim tão simples como eu tenho dinheiro pago e apareço em primeiro lugar. Até pode ser, mas reparem, no limite, teoricamente, claro, pode haver alguém que investe 100 euros, alguém que investe 1000, e o que investe 1000 pode não estar necessariamente à frente que investe 100, porque o fator multiplicador é vezes 10. E isto para dizer o quê? A landing page, eu quando clico no anúncio, eu vou ter uma página. Como estava a dizer de manhã, aqui a Farfetch, que eles esforçam-se ao máximo para ter o site rápido, porque alguns milissegundos, ou basta um segundo, tem impacto no negócio. Em negócios como a Farfetch, como a Amazon, e quem vende muito, qualquer variável, a cor do botão, tem impacto gigantesco. Estas coisas testam-se também. E por isso é que esta qualidade da página de destino tem um impacto muito grande no preço que a pessoa vai pagar para a publicidade. Mas reparem, mesmo que não fosse no preço que vai pagar na publicidade, tem um impacto grande, normal, no comportamento da pessoa. Como é que é o site? E portanto, a qualidade da página de destino tem impacto no preço. Vocês certamente nunca viram um anúncio no Google em que clicam e vão ter um outro sítio que não é uma página. Eu nunca vi. E mesmo que existisse, nem sequer é uma boa prática. Quando se clica no anúncio, vamos ter sempre um site. Sempre. E portanto, isto significa que tudo o que vocês vão fazer na área de marketing digital, por exemplo, envio uma campanha de email marketing, que é uma boa prática, é das mais antigas de marketing digital, das que continuam a trabalhar menos mal, menos bem, aliás, são que trabalham pior na área de email marketing e vocês já observam isso. Recebem imensas newsletters, muitas delas mal trabalhadas, assuntos mal definidos, remetentes mal definidos. Eu recebo newsletters remetentes newsletter, assunto newsletter número 123. Como se eu estivesse interessado no número da newsletter de alguém. Quero um assunto que me diga respeito a mim, não que diga respeito à empresa. E portanto, esses promenores muitas vezes passam despercebidos como o próprio conteúdo da newsletter. Portanto, o website, email marketing e a otimização para o Google são os três meios mais antigos de marketing digital, mas os três meios continuam a ser mal trabalhados pelas empresas, os mais antigos. Já nem falo dos mais recentes, já nem falo em vídeo, em mobile, nesse tipo de coisas. E portanto, eu ter um site bem otimizado é importante. Bem otimizado o que é? Ele ser rápido, boa usabilidade, ser muito simples de eu navegar. Um site que me dê prazer navegar no site que eu esteja lá e ele seja agradável. Que seja fácil comprar, que seja fácil pedir informações. Tudo isto, como estão a ver, já são uma série de características simples, mas que a maioria dos sites não cumpra estes requisitos. Que seja mobile, também. Eu diria que isso nem é importante, isso é obrigatório, já há muito tempo, não é desde o dia 21, mas já há muito tempo que isso é muito importante. O Google só veio oficializar uma coisa que já era importante há muito tempo. E portanto, como veem, estamos a pegar pela publicidade e isto já torna muito, muito importante o website. Um fator diferenciador. Mais algum fator que seja diferenciador do website, que esteja a lembrar? Estou-me a lembrar de um muito importante em que a rede social não oferece essa possibilidade, nem nunca vai oferecer. Como? Exatamente. Quem manda no site a empresa? E vocês? Não mandam nada no Facebook, a não ser que tenham lá ações, tenham lá uma merda participação. Portanto, isto quer dizer o quê? Que a plataforma que vocês vão usar, como é que vão fazer a plataforma? Se é em PHP, se é outra linguagem qualquer, como é que vão fazer? São vocês que decidem. No Facebook vocês não decidem nada disso. Aliás, há poucas coisas que decidem no Facebook, cada vez decidem menos. Ou seja, no Facebook não controlam nem a plataforma, nem os dados. Nenhuma coisa nem outra. Portanto, não está do vosso lado o bem mais valioso, que é a informação. Aliás, nesta área de digital que estamos a falar, sim, não está do vosso lado. Portanto, significa que se o Facebook altera um algoritmo ou altera alguma coisa na plataforma, vocês estão a perder controle. No website, vocês fazem o que quiserem lá. É o que vocês quiserem. fazem lá. Depois, há aqui um outro fenómeno interessante que é, por mais evolução que exista, a pesquisa faz-se no computador, faz-se no mobile, faz-se no smartphone, e a pesquisa faz-se no Google e aparecem sites. Então, neste aspecto, é importante que o site esteja realmente otimizado para o mobile. E aqui lança-se uma questão. É mais importante uma empresa ter um site mobile ou uma aplicação mobile? Aplicação ou site? Como? O que for menos generoso. Ok, então é o site. Mais opiniões? Quem é que acha que é o site? Só para ter uma ideia. Um pouquinho. E agora, quem é que acha que é a aplicação? Estava quase a... Ganhou mais o site. Mas também há aqui várias pessoas que têm aplicação. A maioria não tem opinião. Por isso é que também devem estar a pensar. Ele veio aqui para responder as perguntas. Vamos nós. Então, quem respondeu? Quem acha que é a aplicação mais importante? Querem dizer porquê? Por? Sim? Sim. Depende do site e depende da aplicação. É verdade. É verdade. Sim. Há aqui uma coisa que é importante e que começou por referir que é são coisas diferentes. Não são comparáveis. Ou seja, um site tem um objetivo normalmente mais dependendo agora mas normalmente mais institucional. Pode ter a loja online também. Pode ter o portfólio. Tende a ter mais informação como a aplicação. Uma aplicação tende a ser mais simples. Um site tem uma outra característica que é indexável pelo Google. Ou seja, quando pesquiso no Google aparecem sites. o site precisa de internet para funcionar. A aplicação não necessariamente. E aqui já entramos na diferença. A aplicação não precisa de internet necessariamente. Algumas precisam, outras não. Fica instalada no meu smartphone. É uma vantagem face ao site. Quando abro o smartphone está lá o ícone. Eu clico e vou abrir. Pode interagir com o hardware do equipamento. Acelerómetro, câmara, fotográfica, filmar, GPS, tudo. Posso enviar mensagens de push. Que são aquelas mensagens que aparecem em cima nas notificações. Digamos que é quase comunicação SMS, mas entre SMS ou e-mail que se comunica. Pode-se fazer isso. Por outro lado, tem a desvantagem. Eu quando faço uma aplicação é mais caro, como estava aqui a referir. É mais caro porque eu tenho que fazer uma aplicação pelo menos para Android, para iPhone e para iPad. E portanto, isto faz aumentar muito o custo. Normalmente são coisas feitas de raiz. Normalmente são investimentos consideráveis, bem superiores a um website e por isso é que têm que ser mais bem pensados. Por isso, são coisas distintas. E uma aplicação, uma empresa só deve criar uma aplicação, normalmente em três circunstâncias. Se a aplicação me diverte, normalmente é um jogo, pode não ser um jogo, mas me cria aqui alguns momentos agradáveis que me distraem. Se a aplicação me é útil, se tem informações da bolsa, se tem informações do tempo, ou a terceira opção que é se ela aumenta ou fideliza, fideliza na palavra correta, mas se aumenta a relação com o cliente que já está fidelizado. Sou, por exemplo, na Farfetch, por exemplo, só utilizo regularmente, faço compras regularmente. Eu acho que ouvi bem de manhã, estavam a dizer que havia o cliente máximo que gastou 600 mil euros. Não foi? O mínimo era, o médio era 600 e o cliente máximo era 600 mil euros. portanto, o cliente de 600 mil euros pode ir à sua aplicação e ver que produtos é que lá tem. Então, aqui faz todo sentido estimar bem a relação com o cliente, especialmente este último, faz todo sentido, em que eles podem ter ofertas específicas, já nem digo aqui pelo preço, não será aqui a questão, mas ter produtos especiais, produtos únicos, edições especiais, só disponíveis para quem já é cliente. Ou, por exemplo, quem é cliente aqui por oposição de outra marca, por exemplo, vamos supor, da Zara, pode ter ali promoções especiais em que está disponível apenas para clientes. Aliás, as lojas já fazem isso através de e-mail e correspondência e viam promoções especiais, códigos, nova coleção, etc. Isso pode ser feito pela aplicação em qualquer marca em que há uma relação. Normalmente na roupa, em automóveis, em perfumes, etc. Ficamos fiéis a uma marca e, portanto, aí faz todo sentido a aplicação quando já existe uma relação, uma boa base de fãs. Criar uma aplicação que é igual ao site, isso não tem grande interesse. Portanto, essa é a diferenciação. Mais coisas que são importantes na área digital. Já vimos que no website é muito importante, controlamos a plataforma, os dados, aparece no Google, está ligada à publicidade. Quando eu faço campanhas de e-mail marketing, vai ligar ao site e, para finalizar e fazer a conta agora para as redes sociais, quando vocês partilham nas redes sociais, as redes sociais são amplificadores, são amplificadores, o link vai para o vosso site. Portanto, podem dizer, eu ponho no Facebook que tenho muito alcance. Claro, mas o link deve ser em prova do seu site. Portanto, pensemos no Facebook como um amplificador para o nosso website. O website deve ser a nossa sede digital. Uma outra coisa que também costumo referir é, o website dá-nos aquela imagem institucional, no fundo, é o primeiro impacto que eu tenho de empresa. Eu não tenho possibilidade de ir às instalações da empresa, que até podem nem ser nada de impressionante, mas se tiver um site bem feito, que transmita muito bem como é que funciona a empresa, eu fico com um bom impacto. E muitas pessoas referem isso. Normalmente, quando estou a ver uma empresa, vou ver primeiro o site, vou ver como é que é, ler a informação, ler os textos, ver os produtos, e é o primeiro impacto que eu fico. Pode até nunca ir à empresa fisicamente, mas esse é o impacto que fica. E portanto, já vimos aqui uma série de vantagens e que o site é e continuará a ser o meio mais importante na área digital. É claro que agora, eu se estivesse a um site, também não chega. Há 15 anos sim, tinha um site, era o site, não tínhamos mais nada no digital, era o site. Hoje em dia, muito mais que isso, é tem que ter o site, tem que o ter muito bem, muito rápido, mobile, conteúdos, atrativos, mas isso só não chega. O que é que eu tenho que ter mais no digital? Já agora, aqui outras áreas, vamos então ver o que é que é obrigatório, qual é a organização, independentemente do sujeitor, onde é que tem que estar no digital? Facebook, Twitter, então vamos falar redes sociais. Vamos tentar definir sete redes sociais obrigatórias para qualquer pessoa e qualquer organização, qualquer setor, transversal. Facebook, ok, LinkedIn, Instagram, Twitter, já ouvi alguém dizer Pinterest, faltam duas, muito importantes, Google+, e falta uma, muito importante, YouTube. Temos sete social media, portanto, YouTube, eu vou dizer mais ou menos por ordem de dimensão que tem cada uma delas, Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram e Pinterest. Estes sete social media são importantes. Estou a falar dos obrigatórios só, aqueles que temos mesmo de estar, não estou a falar nos específicos, de setores, nem outros mais abrangentes. Portanto, nestas redes sociais é importante estarmos. É claro que não tem que ir todos os dias a todas as redes disparar conteúdos. Vão disparar mais em função da área, não é? Podem, por exemplo, no vídeo, no YouTube, não tem que estar todos os dias a publicar vídeos. Há de haver empresas que o fazem. nós fazemos quase todos os dias no YouTube, mas vai depender da vossa área e dos conteúdos que têm. Portanto, social media, já vimos. Social media, website, já falamos de email marketing, também é uma área muito importante na área digital. Concordam? Acham que continua a ser importante? Ou o email morreu? continua a ser importante? Há mais opiniões? O email continua a ser importante? Não está a de cair? Está? Está saturado? O email marketing, eu gostava de fazer aqui uma analogia, que é, o email marketing continua a trabalhar muito mal. Quem trabalhar bem no email marketing consegue minimizar a falta de alcance que tem o email marketing por uma razão, porque nós temos imensos emails. É verdade, temos imensos spam todos os dias. Portanto, a nossa atenção ao email é menos hoje do que era há um ano, ou dois, ou três, ou cinco, ou dez atrás. É natural. E vai ser cada vez menos. Como é nas redes sociais, porque há mais oferta. Aqui, o desafio está em trabalhar bem e com relevância, que é eu ter realmente base de dados relevantes e comunicar com eficiência. Se fizermos isto, quem trabalha aqui em email marketing sabe, se eu perguntar qual é a taxa média de abertura de uma campanha de email, varia muito, eu sei, mas em média o número de referência é 20%. O alcance médio no Facebook são 2%, é 10 vezes menos. Portanto, o email marketing não é sintomal. É 10 vezes mais. Se tivermos a mesma base de fãs e a mesma base de contactos. É claro que a comparação não pode ser assim tão direto. É mais difícil ter 10 mil contactos relevantes que 10 mil fãs relevantes. É verdade, é mais difícil. Até porque no limite eu posso fazer publicidade e conseguir ir buscar fãs relevantes. Mas, se compararmos por aqui, vemos que o email marketing continua a ser muito importante. mais áreas do digital. Já falamos há bocadinho, session, joint optimization e publicidade. E a publicidade pode ser no método de pesquisa ou pode ser display. A display é no YouTube, Facebook, ou pode ser banners. Uma outra área importante é o mobile marketing. O mobile marketing não são só sites e aplicações, é muito mais que isso. QR codes, realidade aumentada, realidade virtual, são coisas diferentes. o Bluetooth, o SMS, enfim, há muitas áreas do mobile por explorar e sem dúvida que essa é uma área muito, muito importante. Especialmente a realidade virtual que está a ganhar muito terreno com aqueles óculos que se colocam e que nós temos experiências imersivas. Eu viro a cabeça e vejo em todas as direções. Que vai sair este verão uma câmera que é a câmera 360 que é uma espécie de uma GoPro mas que filma em todas as direções e para as massas, portanto, tem o mesmo valor de uma GoPro, praticamente, em que vocês podem gravar o vídeo 360 e depois têm experiências no mobile 360. E esta, na minha opinião, será o próximo passo do vídeo, é ter um vídeo imersivo. Agora só vemos vídeo numa direção, mas com essas câmeras, mesmo sem os óculos, podem ter o smartphone assim, rodam o smartphone e veem o vídeo na direção que aponta o smartphone. que é muito interessante. E, portanto, com essa câmera vai ser relativamente fácil qualquer pessoa e posso fazer uma filmagem aqui da escola, no turismo, enfim, quase todo tipo de negócios tem interesse para esta área. Mais áreas importantes no marketing digital. Precisamente, esta que acabei de falar, o vídeo. O vídeo é daquelas áreas que são muito importantes, mas a maioria das empresas, das organizações não está a apostar no vídeo. Não está. Nem em canal do YouTube, nem em outros meios de vídeo. O vídeo, vamos começar pelos meios. Onde é que eu posso divulgar? YouTube. O YouTube tem mil milhões de utilizadores únicos mensais. Portanto, é um número muito, muito elevado. Devo colocar lá o meu vídeo. Depois, devo colocar o vídeo nativamente no Facebook, carregá-lo na página. Tenho mais alcance de carregar diretamente na página, dez vezes mais do que se partilhar o link do YouTube, mas os dois são importantes. É verdade, sim. Tem a ver com os direitos de autor. O YouTube é mais premissivo com os direitos de autor e coloca publicidade, quando detecta devido aos acordos que tem. O Facebook só podemos colocar com músicas livres de direitos de autor. Solução? Utilizar músicas livres de direitos de autor. Para isso, podem ir a youtube.com barra audiolibrary, é um link direto do YouTube, que descarregam imensas músicas em MP3, em que podem utilizar onde quiserem e distribuir onde quiserem. É livre e é grátis. E podem fazer aí. É um dos sites, existem mais, mas aí estão tranquilos, podem o fazer. De outro modo, o vídeo é bloqueado pelo Facebook e se começarem a existir muito a vossa conta, pode também ser bloqueada. Se carregarem muito dos conteúdos que infringe direitos de autor. E esse cuidado é importante. É importante porque se vocês não carregarem o vídeo diretamente numa página do Facebook, o vosso alcance vai ser muito mau. Ainda ontem, estivemos em vários eventos e carregámos vários vídeos de eventos, como estamos a fazer hoje também, e temos sempre um alcance, temos com facilidade um alcance de 20, 30, 50, 60, 70% dos fãs. O normal é 2%. Sem pagar, estamos a falar de orgânico, só com vídeo. Portanto, o vídeo é o conteúdo que tem mais alcance. Tem 10 vezes mais do que um conteúdo normal. É claro que eles não têm que agora publicar só vídeos. devem diversificar, mas dar mais atenção. Aquela atenção que vocês davam mais à imagem, que era até agora que se publicar em redes sociais, continua a ser importante, mas tentem focar um bocadinho mais para vídeo, publicar mais vídeo. O desafio aqui é que as empresas acham que não têm vídeo para partilhar. Como? Exatamente, por exemplo, é uma das formas. Exatamente. A venda de fotografias, o próprio YouTube tem uma ferramenta na opção de carregar que transforma fotografias em vídeo rapidamente em 30 segundos. Posso fazer com fotografias, posso fazer com smartphone. Estava ali da parte da manhã a fazer com smartphone excertos aqui do evento. Portanto, para um evento, quando nós estamos a partilhar o vídeo, é aceitável não ser num smartphone, mesmo sem estabilização. Posso fazer com uma câmera de fotografar, uma câmera de filmar. Existem ferramentas para computador, ferramentas online e aplicações mobile para as mais variadas edições que são muito simples. Portanto, é muito fácil esse tipo de edição. Eu até vos queria mostrar aqui um vídeo muito interessante, mas para aceder ao computador tem que ser aí, não é? Tem para mostrar. Vocês não deram por ela, mas aconteceu um terremoto da parte da manhã aqui na sala e ninguém deu por ela. Não sentiram o som a tremer? Até eu vou colocar aqui vou colocar aqui um terremoto, a filmagem do terremoto de Valença, o famoso terremoto de Valença. É este computador que tem... Eu queria mostrar o vídeo no Facebook, é possível? Pode estar sem login feito. Perfeitamente. Ele está numa... Ou pode escrever diretamente aí facebook.com barra vasco.marques 1 barra vasco .marques não é esse, não é esse, .marques vasco vasco .marques 1 sim sim agora pode fazer scroll mais tem que fazer aqui tem que fazer aqui então vejam bem o terremoto que está aqui Temos aqui terremoto de Marting e Valença vejam direto agora vejam isto foi feito da parte da manhã só com smartphone com estes efeitos especiais e este tipo de vídeos no Facebook tem um alcance é claro tem que ser feito com relevância naturalmente mas tem um alcance muito grande e agora vou-vos mostrar vocês em direto portanto podem dizer adeus quem tiver a ver em casa portanto este evento está a ser transmitido em direto para o Youtube com o recurso à ferramenta do Youtube que é grátis que vão passar a ver é tal questão da internet que desceram há um bocadinho que é preciso a internet e tem a razão agora já vai dar está a carregar ok cá está portanto convém estamos a dar a plan em direto o nosso o nosso evento a ser transmitido para todo o mundo e que tecnologia é que nós utilizamos para isto utilizamos simplesmente o Youtube portanto há cerca de dois anos o Youtube dar esta informação antes não era possível em Portugal fazer transmissões em direto é gratuito este serviço para ter uma ideia a tecnologia em si de transmissão não é novo já há muitos anos que existem pelo Ustream mas custava largas centenas de euros por mês este serviço o Youtube passou a disponibilizar este serviço grátis apenas precisa de uma câmera de filmar como é natural o serviço em si é grátis este serviço é valiosíssimo muito valioso que é o Youtube Live Event eles têm um outro serviço idêntico que são os Google Hangouts é ligeiramente diferente é que é uma espécie de Skype mas eu consigo fazer entrevistas com até posso ser só eu falar ou ter até mais 9 pessoas com Webcam e transmite em direto para o Youtube e fica gravado na minha opinião estas duas ferramentas são as mais revolucionárias de vídeo no que diz respeito da transmissão porque elas são grátis e permitem qualquer um de vocês ter o poder de comunicar em vídeo para qualquer parte do mundo e termino aqui com um exemplo há algum tempo vocês já ouviram falar no Homem Eco já ouviram falar no Homem Eco ele faz eco da própria voz ele ficou um fenómeno através de um vídeo gravado com um smartphone por um turista eu creio que foi na Madeira e que gravou de noite ele a fazer uma performance a fazer eco da própria voz o vídeo começou a ter um alcance muito grande muito grande foi notícia na rádio comercial o Mark falou nessa característica o vídeo começou a ter muitas visualizações foi muito partilhado no Facebook e assim bem isto vai é que está aqui um fenómeno interessante então fui pesquisar por ele consegui o contacto dele e no próprio dia perguntei-lhe olha eu vi o teu vídeo gostava de fazer uma entrevista sobre isso aqui como o vídeo como as redes sociais tiveram esse impacto muito grande nesta tua característica ah tudo bem isto foi uma terça-feira eu lembro ele muito bem ele disse assim olha amanhã estou de folga portanto ele servia à mesa hoje já no Luís se calhar ela tem o seu próprio restaurante a vida mudou completamente ele servia à mesa olha amanhã estou de folga pode ser eu faço uma entrevista entrevista em hangout portanto a tal ferramenta do Google em que pergunto-lhe então como é que aconteceu para ele contar a história ele faz ali uma performance também em direct foi muito giro e termino o hangout como eu fui mais rápido que as televisões aqui é o poder que nós temos de ter um broadcast sem sermos uma televisão como eu fui mais rápido que as televisões se vocês pesquisarem no Google homem eco aparece sempre em primeiro lugar o meu vídeo da entrevista que eu lhe fiz ele tem dezenas de milhares de visualizações daquela entrevista que eu lhe fiz a seguir se eu no 5 para a meia noite se eu no british got talent daqueles programas todos ingleses e só ele já esteve em todo o mundo na China em todo lado ele agora está ele é um sucesso em todos os canais de televisão no mundo inteiro é um sucesso enorme mas se alguém pesquisar para o homem eco aquele vídeo que eu fiz com ele aparece em primeiro lugar por causa da relevância do conteúdo e uma coisa que o Google dá importância é quem foi o primeiro a distribuir um conteúdo de um tema ele sabe mesmo que seja texto e portanto essa relevância é importante e ao longo do tempo fui fazendo vários hangouts com vários profissionais na área digital e não só cerca de uns 20 ou 30 e ao todo já temos com estes vídeos todos largas dezenas de milhares de visualizações portanto são entrevistas informais em que o único objetivo é partilhar conhecimento não é um objetivo comercial é ligação com a comunidade aquela ligação autêntica com a comunidade que é a melhor forma de nos relacionarmos e isso trouxe uma notoriedade gigante com uma ferramenta que custa zero investimento zero fazem com a vossa webcam com aquilo que vocês já têm até podem fazer com o smartphone portanto termina-se a minha apresentação só queria fazer aqui dois momentos finais vocês têm um flyer que está numerado correto então eu vou pedir quem está aí no computador para aceder ao site random.org nós vamos sortear um livro pode aceder ao random.org vejam qual é o vosso número e os nossos colegas lá ao fundo random é um M no fim exato ele vai introduzir o número inicial e o número final e o site vai eleger o vencedor quem ganhar para além de ganhar um livro vai ganhar ainda uma outra coisa vejam bem um livro não sei se conhecem o autor é meu conhecido deve ser meu parente o último nome é igual e para além disso depois a Ana vai tirar temos aí um aparelho muito engraçado que é vocês lembram-se da Polaroid as máquinas Polaroid eles acabaram de lançar este modelo acabou de sair uma máquina que tira fotografias é uma máquina que partilha nas redes sociais e simultaneamente sai uma fotografia também num cartão de visita que é o top-lante e que leva uma fotografia na hora e partilha nas redes sociais e portanto quem ficar contemplado com o livro para além de levar o livro vai levar que ainda é muito mais valioso a fotografia impressa naquela máquina portanto leva o momento registrado fisicamente aliás está aqui uma boa ligação entre o mundo digital e o mundo físico eu apesar de ser muito digital sou defensor que o que deve aumentar ao longo do tempo não é sempre mais digitais mas é a ligação entre o mundo físico e digital aumentar nós vamos ser sempre feito de átomos não vamos ser feito de bits nem de bytes e portanto a ligação dos dois mundos ser bem feita e com equilíbrio é que é interessante agora são 75 é o último número então podem carregar no botão generate vamos ver 41 quem é o 41? 41 então palmas agora tem que vir cá tem que vir cá buscar o livro só vamos dançar o Gangnam Style os dois é fácil agora tem que fazer a dança final claro muito bem aqui está vamos para aqui o merecido livro Ana conseguiste abrir a aplicação? ok é isso mesmo excelente qual é o seu nome? João muitos parabéns aqui está o livro vamos ficar aqui na fotografia tem um smile a máquina e tudo ah ok ok a Ana pensa aqui nos enquadramentos todos já está muito bem pode ficar com o livro agora já agora esperei eu agora tenho aqui a fotografia posso colocar eu poderia colocar aqui decoração partilhar aqui nas redes sociais todas pôr no Dropbox eu vou carregar aqui no botão Print print imprimir as cópias que eu quiser portanto isto é igual a um smartphone só não faz chamadas faz tudo o que faz um smartphone tem internet tem GPS tem Bluetooth tem duas câmeras tem uma câmera à frente à trás tem aqui um ícone quando é para sorrir ele mostra aqui um smile dá para imprimir com QR Code para localizar a fotografia tem imensas funcionalidades esta máquina eu não estou aqui para vender a máquina atenção estou aqui a explicar as cartuches esta máquina não gasta tinta só tem que colocar o papel estão vendo que já está a sair só tem que colocar o papel portanto nunca acaba a tinta compro os cartuches de papel e e a pessoa leva logo a fotografia o que eu acho engraçado no início eu achava que não era interessante ser muito pequeno mas é interessante a foto ser pequena estão a ver uma qualidade fantástica o facto de ser pequena cabe no bolso tem também um cartão de visita guardamos na carteira quando são as fotos maiores nós não andamos com elas e portanto aqui está a fotografia para relembrar aqui este momento fotografia autoculante também portanto pode colar no frigorífico ah obrigado e aí